Música 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Array, sumián, con un frangileo, en el que no va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Array, sumián, con un frangileo, en el que no va Luz, chupo, napa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Abra, dai-me, bambem que devem me que tinha farina O, 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 o O, 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 o Que me livraria a mim pra dar punta em pavaria O, dai-me, bambem que devem me que tinha farina Que devem ter mora Que é só na quichola e no venda A mim é antes de me pôr-te ra-tima Que lá-timo e te rastina Govindo, 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 govindo Boa! Usa-me, pularam a distração, like Dê-la direita o quadro, nós somos um quarentone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Aqui tem um milho, mas não tem um fone Aqui tem um milho, mas não tem um milho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Aqui tem um milho, mas não tem um milho Aqui tem um milho Duas, drop de base Transcrição e Legendas Pedro Negri